Os vídeos do canal Curiosidades Curiosas trazem diversão, entretenimento e muita curiosidade para vocês. Com humor único, as curiosidades são uma ótima pedida para quem quer se divertir sempre que assiste aos vídeos. Além disso, é possível aprender coisas novas com os vídeos do canal, que abordam temas variados e engraçados. Então se você está procurando por um canal de entretenimento e conhecimento, o Curiosidades Curiosas é a sua melhor escolha. Se você gosta deste conteúdo, se você procura vídeos sobre estes assuntos, se inscreve aqui no meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar.